Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais! Mais uma vez estamos aqui! Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Estamos assistindo The Witcher Blood Origin e é muito ruim. Já já a gente faz a nossa análise aí da série, da temporada. Mas estamos aqui pra falar que já é um grande flop. É, meus queridos heróis. A gente não começou o ano muito bem falando de séries boas, infelizmente, né? Mas, brevemente, fique aqui antenado no canal que nós vamos ter um quadro de indicação de séries e filmes que você vai amar, simplesmente amar aqui. Mas tem um lado bom que essa série não é de 2023, se estreou no finalzinho do ano. Mas, mesmo assim, a gente está trazendo aqui pra vocês porque, cara, é simplesmente um absurdo. Há muito tempo, nós não temos uma crítica tão massacrante em cima de uma série. Mas não é tão absurdo assim. A série realmente é ruim. Fique ligado, você que quer notícias boas, fique ligado na nossa live de estreia aqui do canal. A gente falando sobre a nossa programação do canal, os quadros novos que vêm por aí, as novidades que vêm por aí aqui nesse canal feito de coração pra você, meu querido herói. De nós, diretamente pra você também, que é fã. Olá, queridos heróis. Nós já falamos pra vocês como é importante o inglês e como o inglês abre portas pra vocês. Veja nosso amigo Otávio do canal Heróis e Mais Games entrevistando os dois caras responsáveis pelo jogo Top Gear, aquele clássico. Olha aí. Além disso, veja o nosso amigo Giorgeta ali do canal Hora Play, que agora fez um canal gringo pra falar com os gringos. Olha aí. Porque talvez nós estamos falando sobre a primeira grande adaptação de videogame para a 7ª forma de arte. Não deixa pra depois. Vai aí no comentário fixado, acessa o link, vai te levar pro curso B-Way do professor Jonas Bressan. É um ótimo preço. Corre que você não vai se arrepender de fazer esse curso incrível B-Way do professor Jonas Bressan. Como nós falamos, estamos assistindo a essa temporada aí do The Witcher, essa última aí, Blood Origin. Mas como a gente falou, é um grande flop. E isso vai em encontro à saída do Henrique Evil. Toda a chacota que produtores e showrunners fizeram e ainda fazem com os jogos e o material original, que são os livros. Isso aí só mostra que essa galera tá deslocada da realidade e não consegue fazer nada, nada bom, nada fora do seu mundinho ideológico. A série é muito ruim. E não só porque é mal escrita, mas também porque é cheirosa demais, cara. Absolutamente terrível. Terrível mesmo. E pra você que é novo aqui no canal e não sabe o motivo da palavra cheirosa que nós usamos aqui, é porque é a galerinha do Beato for People, né? Os lindinhos, né? É feito pelaquela galera que diz que quer representatividade, aquela galera que faz tudo pensando na sua ideologia, na política do dia. Isso é o significado da palavra cheiroso, cheirosa que nós usamos aqui, beleza? Então fique atento aí, porque nós vamos, durante o ano, usar muito, mas muito mais essa palavra por aqui. Elvis, a série é ruim, de verdade. Eu assisti o primeiro episódio, lembrando que todos os episódios, eles têm mais de uma hora. Mais de uma hora todo episódio, cara. Mas essa notícia aí, esse flop aí, queria que você escrevesse. Outra série, outra produção, teve esses números que nós vamos mostrar agora, Elvis? Eu não lembro, eu não lembro. Nem anéis de poder, cara. Nem anéis de poder. The Witcher, a gente vai mostrar aqui, pra vocês terem ideia, o Rotten Tomatoes, que a gente vai usar aqui como um recorte da realidade. As pessoas que têm saco de ir lá fazer, dá a opinião deles. Então, quem foi pra lá, não tá satisfeito com essa série. Mas você pode pegar esse recorte aí, e ter uma base do que pode estar acontecendo com todo mundo. Eu não conheço ninguém que é fã de The Witcher que gostou dessa série. Pessoas que gostaram até da segunda temporada do The Witcher, que a gente não gostou, também não gostaram dessa série. Blood Origin mudou tudo, cara. É horrível. O Eren Dean, lá da Caçada Selvagem, o elfo, virou Yagi, velho. Os caras pegaram um personagizão incrível, que é um dos vilões lá do The Witcher 3. Ele é da Caçada Selvagem. Transformaram o cara num Yagi, num magrelo ré e feio. Você tá falando do jogo, Wide Hunter. Isso, Wide Hunter. Um dos personagens lá, no Eren Dean, lá. Essa série é 100% fanfic. Só usa o mundo e alguns personagens. Não tem nada com os livros. Não caia nessa da galera aí dizendo não, eles estão fazendo coisa dos livros. Não e não. A série que usa os livros é a série principal com o Henry Cavill. E prestem atenção, provavelmente será rebutada. É uma notícia aí que a gente vai falar daqui a pouco. Quando a gente tiver mais informações. Provavelmente The Witcher, a série principal, terá um reboot. Vamos apresentar os números do The Witcher da primeira temporada, da segunda temporada e depois essa última série aí, Blood Origin. Vamos lá, vamos lá. The Witcher 1, que estreou na Netflix em 2019. Com bastante testosterona, né? Com o Henry Cavill ali na flor da idade, digamos assim. louco, apaixonado aí pra fazer essa série, né? Um cara que veio de games, como a gente já falou aqui em outros vídeos. Um cara fanzaço de The Witcher. Foi lá e arrebentou. A crítica especializada, 68%. E o povo, o povão, 90%. Exatamente. E a crítica especializada odiou, né? Não odiou, mas não gostou tanto, né? Mas o público afinou. A gente gostou pra caramba, né, Tony? Foi bem legal, né? Gostamos. Na primeira temporada, fizemos vídeo. Nós vamos agora pra segunda temporada, porque a segunda temporada, nós criticamos bastante aqui. Fizemos um vídeo, a galera foi e reclamou, dizendo que a gente tava exagerando, que a segunda temporada tá até melhor do que a primeira. Outras pessoas disseram que a gente tava fazendo vídeo só pra hater. Não, vocês são haters, haters e tal. E aí nós fizemos um vídeo falando mal da segunda temporada e hoje todo mundo odeia a segunda temporada. Todo mundo odeia. Exatamente. E ainda mais depois da notícia que o Henrique vai sair. Agora todo mundo odeia tudo do The Witcher, né? Com exceção do Henrique Évil. Mas vamos aí, vamos ver esse cenário aí. Olha a diferença, pessoal. 95% dos críticos deram nota alta. Olha aí, ó. Fresh, sabe, cara? E o público já diminuiu bastante. 59%. Na época, né, Tony? A gente mostrou isso. Fala, galera, pô, se os críticos estão gostando, tem algo ruim aí, né? Não é regra isso. Mas por que, cara, que os críticos gostaram dessa temporada, que é infinitamente pior do que a primeira? Eu queria aproveitar, meu querido herói, minha querida heroína, o que que você acha? Por que que mudou esse cenário da primeira pra segunda com os críticos? Que a segunda foi pior que a primeira. Dá pra pensar o quê? Que tem uma galera envolvida aí, no meio desse negócio, que tá fomentando os críticos, cara. Que tá chegando pro crítico e dizendo, ó, eu vou te dar tal mimo pra tu ir lá e dizer, e fazer uma crítica lá no Rotten Tomatoes pra valorizar a nossa série. Cara, já tava tendo conflito aí na segunda temporada. Já teve conflito do Henry Cavill com a produção. Já teve. Como é que sobe, cara, de 68 pra 95 uma temporada pior do que a outra? Não dá pra você, sem consciência, você ligar os pontos aí? Pelo amor de Deus. Agora vamos pra esse enorme sucesso aí de The Witch. O Blue de Origin. Vamos ver aí, olha aí, ó. Olha isso, que sensacional, que maravilha, cara. Ó, os caras podem falar assim, pô, mas agora os críticos deram nota alta, mas deram muito mais alta do que o público. Então segue o mesmo padrão. Você tem ainda vários críticos, se comparado ao público, gostando de porcarias. Então como dar credibilidade aos críticos, cara? Que, em tese, precisam saber mais do que o povão, com questões técnicas e tal. Nada em Blue de Origin é bom, gente. Tecnicamente falando e artisticamente falando. Sabe, uma pessoa pra gostar de Blue de Origin, ele tem que ser, sei lá, o cara que não assistiu nunca nada na vida dele. O cara que não assistiu The Witcher, sabe? Me desculpa aí se você gostou dessa série, mas eu te garanto, cara, você tá muito equivocado, velho. Tem coisa melhor. Tem muita coisa. Legado de Júpiter é melhor do que essa porcaria aí, velho. É muito ruim, Elvis. Aqui a gente vê que 35% desses críticos aqui que gostaram, essas pessoas que gostaram, que deram a nota alta aí, eu fico pensando o que eles tiveram que submeter pra gostar disso daí, né, cara? A gente vê nitidamente assistindo a série que ela não tem orçamento pra nada, pra nada, nada. A série, ela, ela... Pô, eu me lembrei de Anéis de Poder, cara. Não tem exército, não tem exército, cara. Não tem povo, não tem elenco. É, mas no Blue de Origin é pelo menos que eles não têm dinheiro. No Show dos Anéis é porque eles são ruim, pacas, né? É, isso é verdade, isso é verdade. Mas é isso, cara. Dá pra ter vergonha. A Netflix já vem com esse flop aí, mais uma vez, mais uma coisa ridícula que ela traz. E parece que não aprende, né? Vão pegando qualquer coisa e empurrando lá pra queimarem seu filme. Você, meu querido herói, já assistiu essa série? O que você acha? Você gostou? Se você gostou, cara, me desculpe. Você precisa assistir outras coisas. Você precisa experimentar outras coisas. Blue de Origin é realmente uma vergonha. Uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Eu me senti assistindo a pior coisa de Power Rangers que eu já vi na vida, sabe? E eu já vi muito Power Rangers ruim, cara. Eu falei assim, cara, eu vou me desculpar com os fãs de Power Rangers, velho. Porque ele tá muito melhor do que essa porcaria aqui que fizeram no mundo de The Witcher, velho. É horrível. É isso aí, meu querido herói, minha querida herói. Eu quero ouvir o seu comentário aí. Queria pedir pra você se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like. Não esquece também de se tornar membro do canal. Já estamos em 2023 e queria agradecer a todos os membros que estão conosco desde o ano passado. Você é um herói e você faz com que a gente continue nessa batalha aqui trazendo notícias especiais pra você. Queremos também agradecer a todos os inscritos do canal. A você que não é membro também, mas que vai se tornar membro do canal pra nos apoiar. Muito obrigado por você que compartilha, que curte, que deixa um like especial. Olha, não esquece. Você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.